Fala, galera! Hoje vamos falar um pouco sobre a taxa de luz em volta redonda e a distopia de uma cidade que é mal administrada. A taxa de luz é uma taxa prevista na lei para cidades que precisam de uma arrecadação extra para arcar suas contas de energia elétrica na iluminação da cidade. Ela só pode ser utilizada para despesas com os fins desse, relacionados à troca de lâmpadas e energia elétrica, basicamente. Essa taxa foi implementada em 2018 com o prefeito Samuco, prefeito que todos tanto odeiam e com razão, mas na época ela poderia ser cobrada apenas para estabelecimentos que gastam acima de 600 kW por mês, o que implicaria que apenas comércios, indústria e casas muito grandes pagassem. Para ter um exemplo, a minha casa com 4 pessoas e com um gasto bem alto, é bem raro passar de 300 kW. Então, uma casa que gaste 600 kW também, em geral, são casas muito grandes e de pessoas com dinheiro. Não é generalizar e dizer isso, porque acaba tendo paga aquecimento de piscina e outras coisas. Isso não é um estereótipo, isso é apenas uma lógica econômica. Mesmo sem essa taxa de iluminação, 600 kW por mês já é uma casa que paga mais de 600 reais só de conta de luz. O que, na verdade, chegaria a 600 kW por mês hoje a quase mil reais só de conta de luz. Então, são casas grandes. Então, isso na época, em 2018, foi aprovada essa lei. A população, em geral, pouco sentiu. A gente não tem dados, realmente, de quanto impactou na população. Mas, por ano, estava se tirando a prefeitura entre 200 e 300 mil reais por ano com essa lei. Então, apenas, realmente, na maior parte do comércio, a indústria pagava. A Valterdona tem uma indústria muito grande que pagava essa conta, que era a CSN. Pois bem, em 2021, ou seja, ano passado, o prefeito Neto resolveu avançar nisso. Vamos dizer assim, avançar para ele, infelizmente, retroceder para nós. Por quê? Ele falou, nós precisamos de, realmente, mais dinheiro na cidade de Volta Redonda. Nós precisamos de mais dinheiro, porque a cidade está muito presa. Nós não conseguimos bancar diversos custos aqui que nós teríamos. Ou eu reduzo muito os custos em algumas áreas. Isso tem um peso político muito grande, porque ele poderia diminuir muito a máquina da prefeitura, diminuir gastos com obras e outras coisas na saúde, etc. Que isso tem um peso econômico, um custo político muito grande. Ou ele poderia aumentar a arrecadação de alguma forma. E nesse caso da iluminação, é algo muito sintomático, porque a população está reclamando muito. A Volta Redonda ainda tem uma estrutura de iluminação muito antiga, aquelas luzes amarelas. E boa parte delas estavam queimando e não estavam sendo trocadas. A Volta Redonda estava passando por um processo de abandono, por falta de investimento muito grande. Então, ao invés de fazer tantas outras ideias que nós teríamos, como uma reforma tributária de fato na cidade, e pensar a questão urbana como IPTU progressivo, que já colocamos em outro vídeo sobre isso, ele falou, vou cobrar, mudar essa taxa de luz. Vou mudar essa taxa de luz, que aí eu pego esse dinheiro e invisto na iluminação. Não seria um problema a menos. Só que como ele fez essa taxa de luz? Essa taxa de luz também poderia ser feita de uma forma mais interessante, indo além do que o Samuka colocou, e não só cobrando acima de 600, mas talvez até acima de 1000 kWh, e só na indústria, só na CSN, e aumentasse essa taxa. A CSN tem um poder econômico muito forte, ela paga pouco imposto em Volta Redonda. Mas poderíamos ali, de forma mais interessante, colocar ela como alvo dessa política, não só ela, mas outras indústrias aqui na cidade, aumentando a arrecadação apenas com essa galera que tem mais poder econômico para bancar isso. A responsabilidade social dessas empresas é muito pequena, elas não ajudam a cidade em quase nada. Mas ele fez o contrário, ele fez o contrário. Ele fez uma taxa regressiva. E o que é uma taxa regressiva? É uma taxa que quem tem mais poder econômico, paga menos. Quem tem menos poder econômico, paga mais. É isso mesmo que você escutou. Quanto mais poder econômico na cidade de Volta Redonda você tem, menos você paga. Quanto menos você tem, mais você paga. Isso é loucura da ideia que ele teve. E infelizmente passou na Câmara, infelizmente o custo político dele foi muito pouco, porque ele reina soberano em Volta Redonda. Então, ele pegou uma taxa que era simplesmente quem pagava acima de 600 quilômetros por mês na conta de luz pagava uma taxa. Ele colocou que todo mundo de Volta Redonda vai pagar. Todo mundo, inclusive a pessoa mais pobre na cidade de Volta Redonda que paga a conta de luz iria pagar essa taxa de luz. Mas o grande problema é que o residencial, ou seja, a pessoa que mora usa a energia elétrica na sua casa para manter os seus alimentos gelados na geladeira, que assiste uma televisão, que toma um banho quente, essa pessoa vai pagar 8% em cima da sua conta de luz. 8% da sua conta de luz vai ser da sua energia elétrica que você usa simplesmente para sobreviver. Isso já está pagando, isso já está correndo. Nós já estamos pagando isso. Desde o ano passado. Desde novembro do ano passado. Está completando um ano essa taxa de luz. Então, no comércio, a pessoa que usa o seu estabelecimento para gerar lucro. Então, o Royal, que usa aquela energia elétrica para ganhar mais dinheiro em cima daquilo, para usar a energia elétrica e multiplicar o seu dinheiro, ele vai pagar 4%. Ele paga 4% em Volta Redonda, ou seja, ele paga metade do que você que usa para sobreviver. Essa é a lógica do prefeito. E a indústria? A CSN, por exemplo, paga quanto? A CSN que usa a sua energia elétrica para gerar lucro de, na verdade, 8, 10, 12, 13 bilhões de reais. Ano passado foi 13 bilhões de lucro que a CSN teve. Ela vai pagar 0,8%. Ela paga 0,8% em cima da sua conta de luz. A gente sabe que a CSN tem estação de energia e etc. É tudo um pouco mais complexo. Ela não paga necessariamente isso para light. Mas ele colocou que a indústria de Volta Redonda vai pagar 0,8% enquanto a população que usa a energia para sobreviver paga 10 vezes mais. Paga 8%. Isso é cruel. É cruel o que a gente passa, infelizmente. E as poucas pessoas sabem ou sentem. Às vezes veem lá, taxa de luz, 23 reais, 30 reais. Ficam boladas, ficam irritadas, mas sem saber muito bem nem de onde está vindo aquilo ou para onde está indo. Se bobear, acham que está indo para o governo federal ou acham que está indo para a light. Não há um processo de conscientização pedagógica de Volta Redonda sobre o que está ocorrendo. Então, esse vídeo eu tento explicar um pouco mais e um pouco melhor sobre essa situação que foi aprovada. Dos 21 vereadores, apenas 7 foram contra. Apenas 7 foram contra. Isso é um absurdo. Mais uma vez, uma taxa cruel. Cruel com a população de Volta Redonda. E apenas 7 vereadores foram contra. Um ou outro falou ali, falou ali. Mas, no fim das contas, não fez o trabalho realmente de base com seus eleitores para protestarem contra isso. Ou serem contra, de fato, trazerem a população para a gente mudar essa realidade. Isso, infelizmente, é um problema grave. E que em outros vídeos eu vou entrar. De como a cidade de Volta Redonda, ao invés de cobrar de quem deveria cobrar seus impostos, tem cobrado para a gente. E a iluminação de Volta Redonda vai melhorar. Vai ser trocada as lâmpadas. As lâmpadas irão ser trocadas. Já estão sendo trocadas. A cidade, com esse dinheiro, deveria virar uma cidade de luz. Porque só esse ano foi arrecadado 5 milhões e meio até a metade do ano. Em 6 meses foram arrecadados 5 milhões e meio. Quase 900 mil reais só de taxa de luz que nós estamos pagando para a prefeitura. Então, aí é fácil você trocar de luz. Na cidade inteira. E por aí vai. Então, assim, não é só reclamar que eu estou pagando a taxa de luz. Mesmo assim, a luz está ruim. Não tem luz no meu bairro. Vai melhorar. Vai melhorar. Mas, ainda assim, você tem que reclamar dessa taxa de luz. Porque não era você que deveria estar pagando. Deveria estar pagando a indústria. Até o comércio, como eu disse, está usando a luz para gerar lucro. E, mesmo assim, paga muito menos do que você proporcionalmente. Então, é isso. Espero que estejam gostando dos vídeos. Recomendem. Deixem like. Se inscrevam. Que ajuda muito a gente continuar produzindo isso. E deixem seus comentários também. Dizendo o que mais vocês querem saber. Sobre esse assunto. Sobre outros assuntos. Outros vídeos. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.